Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando vem Alguém pra dividir um monte de amor Com uma brisa da manhã, se você chegou Uma ótica defende amor Uma ponte sobre o rio de Ror Em minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Alocando da meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você e minha tempestade do pés Fazendo chuva, um dedo, um deserto me fazendo bem Nada simplesmente ver o que és Ontem namorados noites, agora marido e mulher May a ver o que és Vai na coveria do presente Um ano lindas que sim Vai na brega do presente Minhaettura Minhaatradora Minha tida Minha tida